Esse fez história na música sertaneja Vou trazer para também se apresentar Na nossa festa de Réveillon A nossa festa de Ano Novo O Trovador do Brasil Miltinho Rodrigues Saudades É um martírio gostar de alguém Que vive nos braços de outros E esse alguém já foi meu amor Ao recordar que me acariciavas Quando estava ao meu lado Os meus olhos choram de dor Tu és para mim A minha mulher amada E eu para ti Sou o homem que tu desprezas Peço desculpas Se tu me ouvires cantando Que eu te amo Pois meu vício és tu, meu amor Se as estrelas do céu me fizessem um milagre E os anjos também Eu queria que ela voltasse E como outrora seríamos felizes na vida Muito feliz E só a morte nos separasse Tu és para mim A minha mulher amada E eu para ti Sou o homem que tu desprezas Peço desculpas Só se tu me ouvires cantando Que eu te amo Pois meu vício és tu, meu amor Miltinho Rodrigues, O Trovador do Brasil